O Everton está no banco de reservas, o Rafael Vitor nem pro banco veio. O Everton está no banco de reservas, o Rafael Vitor nem pro banco veio. Tivemos os cinco gols do primeiro tempo. E o Pedro, né, tem essa polêmica aí que ele... Com ela, abre na direita, Henrique adiantou a bola. E aí veio, no bote certeiro, o Diego Lorenzi. Olha o Vinícius Kis, ninguém com ele lá, ó. Tá sozinho o Vinícius Kis. O Everton está se recuperando a bola com o Moacir. Caixa, negociar as dívidas atrasadas. Com o Felipe Garcia, deu certo a tabela. Diego Lorenzi veio ajudar, roubou a partida entre três jogadores. Segue com ela. Aí no bate e rebate, sobra de bola pra Gerson Magrano. Vai acelerando pro time do CRB. Diego Lorenzi roubou bem. Vai sair pro jogo. No momento tem três cartões amarelos na partida. Foi o lance do pênalti. Isso, o lance do pênalti. O destra vira, amor! É porque a chuva não parou. Hoje, ele está a três pontos do Tupi. Próximo jogo. Thiago Maranhão com o São Paulo e Atlético Nacional. São Paulo em busca de mais um título de Libertadores América. É o time daqui a pouco, hein, Fernando Galvão. Os companheiros também não deram muita opção pra ele. Chega pra Marcos Paraná. Briga pela posse. Olha o Marcelo Cordeiro. Não passa. Ali chegou bem na...